E de viva de Cristo Jesus, Jif. A Ginega Velha vai ensinar pra vocês, F. Como é que vocês iluminam essa vida de vocês? A Ginega Velha já tá vivendo que muita gente tá já cobrunhado. Já não tá sabendo mais o que fazer. Já tá ficando meio desanimado. Não, Jif. Vamos acender já a luz e iluminar, né? Ah, então, já sei de faz essa simpatia, Jif. Vai mexer de compras de uma lamparina, né, Jif. Aí, você acha, Jif. Acha por aí, vai te comprar nessas casas de lojas antiga, né? Nessas casas, assim, que vende coisas antigas, né, Jif. Mas, sem de tudo, vai mexer num Jachá. Vós mexer, és muito dos inteligentes, né, Jif. Jif. Vai te fazer uma, né? Ah, Jif. Faz, né, Jif. Não tem de segredo, não, né, Jif. Fácil, né? Vai aí, em quem que trabalha com de ferro, Jif. Véia e, Jif. Pede ajuda pra modo de fazer de uma lamparina, né, Jif. Então, você vai te fazer lamparina, Jif, de nega véia. Vai te dar pra Jivovó Catarina. Depois, você sabe, né, Jif, tem que te encher de querosene, tem que te botar de pavio, né? Aí, Jif, você vai te aprender tudo isso, viu, Jif. Mas, não pode te colocar de onde, de não pode, de fumaça. De colocar de num lugar que não vai te atrapalhar. E, Jif, começa de fazer de simpatia. Acende, Jif, a lamparina, Jif, Jif, fica diante da Jilamparina e começa de falar de assim. Hoje, minha Jivovó Catarina, Jif, vem aqui me ajudar. Jif, passa por aqui, Jine, minha Jicajuá. Jif, dá de umaiadas em tudo, Jivovózinha. Olha-lhe pra mim, Jivovózinha. De meu lar, meu Jitrabalhador. E de meu amor, se fosse necessário, né? A Jinega véia já ajuda, né, Jif? Dentro das medidas que é possível e que vós mexeis e chama, de acordo com os de merecimento de vocês, de acordo com os de livre-arbítrio, de acordo com os de carma, Jinega véia já vai tentar de fazer Jumiózinha. e de interceder junto a Jesus por seis. Viu, Jif, filho? Que Jesus abençoe e proteja os seis. Se louvados e seja de nosso Senhor Jesus Cristo, Jif, Jif, arado. Pra de sempre, sempre, seja de louvados. Amém.